Olá galera, tudo bom com vocês? Se inscreva aí no meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês esse fone de ouvido aqui, ó. Fone de ouvido custou R$12,90, tá? Ele tem formato de tiara, comprei ele no Carrefour, tá? E eu vou colocar aqui, ó, ele não cai do ouvido, você pode correr bastante, ele não cai. E eu quero pedir pra vocês, se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, compartilha e vale muito a pena esse fone, tá? Um abraço, tudo de bom aí pra vocês. Olá pessoal, hoje eu quero chamar a sua atenção para o fone de ouvido que custou R$12,90, tá? Então ele vem dentro dessa caixa, ele vem duas borrachinhas pequenas, grandes, mais duas médias e aqui eu coloquei mais duas nele, ó, duas pequenas. Então você coloca na parte de trás, né? Igual tá essa jovem aqui, ó, ouvindo uma música. E ele é bom pra esporte, tá? Você, ele tem a conexão que é padrão, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele tem essa conexão padrão aqui que serve em todos os smartphones, tá? Gostei bastante da qualidade de áudio deles, desse fone de ouvido. Você, esse aqui, você coloca assim, ó, do jeito que tá aqui, na parte de trás do, da cabeça, tá? E encaixa aqui na orelha. Ele encaixa perfeitamente. Não fica caindo. E custou R$12,90. Onde eu comprei? No Carrefour, loja Presidente Prudente, ó. Vou mostrar a data pra vocês. Olha lá, ó. Dia 30 do 4, 6h48, Carrefour em Presidente Prudente. Paguei quanto? R$12,90. Valeu bastante a pena. Tô fazendo esse unboxing pra vocês. E gostaria que vocês aí curtissem o meu vídeo. Se inscreva no canal Fábio Vaz. Um abraço, tudo de bom. Vale a pena esse fone de ouvido, tá? Eu olhei pelo preço, não daria nada nele. Muito bom. Qualidade excelente, tá? De médio, grave e agudo. E ótimo. Não cai dos ouvidos. E é muito bom a qualidade de áudio desse ouvido. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.